Salve família Pertestat! Estamos de volta com o Chaves! Chaves gente, e agora um modo especial que vocês pediram bastante E a gente tem o prazer de trazer aqui Exato! São só os minigames, vocês vão conhecer todos eles Todos os minigames que torturam a gente nos desafios Exato! Você vai de Chaves ou de Kiko? De Kiko você vai de Chaves Isso! Pronto! Eu queria que vocês dessem uma olhada aqui Eu vou mostrar pra vocês a lista completa dos minigames Não são muitos, tá? Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito, trinta Então nós vamos fazer os dez primeiros hoje E se vocês gostarem a gente faz os outros dez Mas antes a gente já pede, encaricidamente, que você deixe o joinha aí Curta, compartilhe Deixa o comentário, gente É judicial Pra mostrar que você gosta da gente Porque a gente tá muito carente Pois é Tão carente, gente Vamos começar aqui Deixa ele comentar Deixa eu ver Deixa eu marcar A gente tá começando aqui pelo minigame dos palhaços coloridos, ok? Pra gente poder saber por onde a gente tá começando Vamos lá Iguale as cores Tá bom Bom Eu vou explicar porque talvez você seja novo e não conheça ainda Pois é Mas Normalmente isso aqui você Os palhacinhos eles vão girar Eles vão ter um esquema de cores E a gente tem que copiar o que eles fazem Exato Usando o direcional aqui Os botões do emote Tá bom Você vai inclinar o emote assim como se fosse um controle de nintendinho E bora E vão se embora Lá vai Azul Roxo E verde Ai? Tá Pops pegou Preto Verde Roxo Beleza Consegui Verde Verde Vermelho Opa Nossa Nossa Essa foto tá esperta hein? Roxo Preto E vermelho Gente Azul Verde Nossa gente Pera Ô Jesus Ó Preto Não Vermelho Preto E roxo Ae O Chaves conseguiu Ae Preto Verde Ae 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 Esse aqui não tem medalha. Não tem medalha, é assim que foi o minigame. É, esse é só pra demonstrar. Não tem. Olha só. Ah, tem. Ah, então vamos continuar. Só colocar no próximo. E ele vai fazendo os minigames em sequência. Olha aí. Quer dizer, não. Esse é um dos meus favoritos. É rolar no barril. O Daniel vai muito bem nesse. Beleza? A turma que fez isso aqui tem tudo a ver com o Chaves, né? Afinal de contas, ele mora dentro do barril. Exato. E eu acho que eles imaginaram um dia que o seu Madruga, o Dona Florinda, o seu Barriga vão ficar cansados do Chaves e vão mandá-lo rolando vila abaixo. Vai pra lá, Chaves. Vai pra lá, você. E o interessante desse aqui é que você usa os controles de movimento do Wii. Esse aqui é só um movimento. É. Nada de direcional aqui. Essas pedrinhas são saco. Você tem que evitar essas pedras a todo custo. Esses impulsionadores são ótimos. Você ganha muita vantagem dos seus adversários se você passa por seu dedo. aqui. Vou tentar passar por ele. Beleza. Por enquanto eu e a Lila tamo indo bem. Tamo indo bem. Oi. Pedra. Olha como a pedra te atrasa. Aí. Esse impulsionador te ajuda demais. Olha o pedaço da pedra. O pedaço da pedra. Vixe. Vamos junto. Vamos junto. Olha eu. Passa aí. O que eu passo? Vezia da pedra. Olha a linha de chegada. Pertinho um do outro ali. Olha o barrilzinho juntos. Legal. Isso aqui também alguém deve ter se inspirado lá no desenho do pica-pau dessas cataratas. Vocês lembram? Todo mundo descendo o barril. Show. Esse é um clássico. Show. Próximo minigame lembra um pouquinho as festas juninas. Pena que tu não tá tendo por conta da pandemia. Ai que saudade. Mas eu adorava esse minigame de argolas embora eu fosse péssimo. Você não achou muito joguei. Eu sempre pedia pro meu pai jogar. Ele tinha muito mais coordenação do que eu que evidentemente não é tão difícil assim. Acho que eu nunca brinquei com isso. Mas é muito legal. Mas eu queria ganhar o prêmio. Eu gostava do prêmio. Aqui você segura o B e aqui você solta. E tenta acertar. Esse aqui, pra falar a verdade ele é gostoso de jogar mas eu nunca consigo ter um desempenho muito consistente. O meu é sempre péssimo. Às vezes eu vou bem quando eu consigo acertar a bomba e às vezes eu fico lá. Vamos ver. Tinha que ser o chave. Tá vendo? Nem cheguei, pô. Já tão pegando o seu pé aí, Charles. Como é que é? Conta essa história direito aí. Lá vai. Esse povo só pega no meu pé. Pé, do meu. Por enquanto a gente não tá lá não, Charles. Ainda não veio o bombinho. Vai, vai se não. Manda coisa boa aí, ó. Opa. Acho que as garrafas do fundo, não. As garrafas, elas têm um valor aleatório. Mandaram uma bomba pro chave. Se acertar, você dá bem. Aê! Boa! Aí, ó. Limpou. Essa bomba é uma festa. Viu pra mim? Aí, será que você... Vai, vai. Aê! Boa! Boa! Aí, veio outra bomba. É sorte. Nossa, duas bombas. Aê! Elas vieram no lugar bom. Tá vendo? Elas vieram no começo. É mais fácil de acertar. Ah, dessa vez eu que devia. Não é sempre que isso acontece. Então, comemora aqui. Faça a festa. É que me escapuliu. É que me escapuliu. Escapuliu. Próximo. Esse é um jogo que sempre dá uma briga. Até que uma vez um inscrito falou. Ó, vamos fazer uma regra aí. Vocês não podem roubar galinha azul. Galinha azul. Desde então a gente respeita. Ele mesmo não assiste mais o canal. Mas a gente continuou respeitando a regra. E hoje a gente rouba galinha azul. Pois é. Captura as galinhas. Aliás, eu queria saber qual foi a galinha que botou... Vocês vão ver o tamanho do ovo. Você fica pensando. Nossa, isso não pode ter saído a galinha. Coitada. Vocês estão chocando óculos de dinossauro. Não tem outra explicação. Vem pra cá. Você vai ver o porquê roubar galinhas. Por que não tem suficiente aqui, gente? O ladrão de galinha. Olha lá. As copos nem esperou. Acabar do meio. É, tem gente que nem espera e já vem roubar sua galinha. É engraçado que o ovo aqui solta a fumaça. As galinhas parecem que tem um termostato, algum tipo de coisa na croaca. E ajuda a chocar os ovos mais rápido. É a única explicação. É só pena que tá voando. Continuamos aqui. Conforme você vai chocando o ovo, ele vai ficar mais vermelhinho. Oh, oh, oh! Oi! Olha o ovo, minha gente! Comam bastante o ovo. O ovo faz bem pra saúde. Eita! Nossa, tem uma travadinha no final, mas acabou. A Lilian ficou por um narizinho. Pois é. Tem que ter uma nariz maior. Hehehehe! Hehehehe! Puxa! Hehehehe! 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 Puxa! Puxa! Puxa vida! Puxa vida! Quatro! Quinto! Vamos para os próximos quartos. Esse aqui vai ser o quinto. O jogo de tiro ao alvo. Tô brincando, tirou o alvo. Também vamos embora. Vamos embora. Esse aqui é um dos jogos interessantes também, porque dependendo do alvo, você ganha mais pontos. Tipo, o burro vale muito, as galinhas é um bom alvo, tem bastante, você consegue bastante pontos. De vez em quando tem uma metralhadorazinha, que se você pegar ela aumenta a velocidade do surtido. Exatamente! O burro, se não me engano, ele vale 50 pontos. Isso! Olha! Opa! Travou aí! Mexe, mexe, mexe! Isso! Vem pra cá! Não atirei em respeito a você. Continua atirando pra lá e pra cá. Os porquinhos valem 15, os burros valem 45, as galinhas valem 35 pontos. Você vê que é um bom negócio tirar em galinha aqui. O porquinho até que não vale muito, porque ele vale 25. Ó, ó a metralhadora. Essa aí é uma festa. Bem fácil atirar. Olha que surra que ele me deu! Eu já tô acostumado com alguns joguinhos de tirola. Que humilhação! E o menino mimado da vila? Jesus! Ele não aceita perder! É uma beleza! Total! Ó, essa aqui é o jogo da pinhata que a gente até gosta. Porque esse aqui não dói o braço. Esse aqui na realidade, você tem que pegar doce. Porque alguns meninos doem nenhum. Você tem que ficar assim... Que ele é um louco! E dói pra caramba o braço. O do ovo já dói o braço pequeno. É. Eu tenho muito amor no braço. Então eu já não consigo. Ossos-dolphins. Isso aqui a gente vai cacetar as pinhatas e pegar doces. E aqui na realidade não importa a quantidade de pinhata que você derruba. Os doces. Você pega. Exatamente. E geralmente, se não me engano, as pinhatas laranja, elas tem mais doce. Passa no chão, pega doce. Senta porrada. Senta porrada. Senta porrada. Ponto doce. Ponto doce. Está nos oder. Bem equilibrados. Agora que eu vi que os Lúcidos, na realidade, eles tem formato de balinha. Nossa, eu não tinha reparado. É, só agora que eu fui ganho. Todo esse tempo jogando. Quem ganhou? Você? Acho que eu ganhei. Não. Que nada, ô Nhônio. Nossa! Você está pensando que ele é bobo? Não. Você come, ô Nhônio. Somos nós. É, ô Nhônio, vai fazer um exame de diabetes aí. Porque não está normal isso aí. Sétimo minigame agora. Esse aqui é um que eu particularmente não acho muito legal. Mas ele sempre ganha. Não, não é sempre. Às vezes eu me estrepo. Sempre ganha. Às vezes eu me estrepo. A vela faísca. Eu nunca consigo. Ela é disputada. Aí depois, quando chega perto, ninguém mais quer ficar com a vela faísca. Porque se ela explodir na sua mão, você zera o placar. É um rufino malfeitor. Não sei o que ele está fazendo aí. Mas ele gosta de segurar a vela. A vela faísca. Olha o Charles com a vela faísca. O Nhônio pegou. puloso, o Nhônio. Aqui. Presta aqui, Nhônio. Não peguei nenhum ainda. Tá vendo que caiu umas coisas no chão. Se você passar por cima dela, você fica mais lento. O Nhônio me deu isso aqui de presente. Pra quem que eu vou entregar? Pra ele. Não caiu. Olha a caça. Olha a caça. Dê pra Nhônio. Tchau. Ele sempre ganha. Ele faz chão. Ele sempre ganha. Eu não tive tanta certeza que eu ia ganhar assim. Foi só no fimzinho que deu pra saber. A Nhônio não ficou feliz que eu dei a vela. Ela ficou correndo tanto. Esse aqui é uma diversão. Esse aqui é uma acostumbrinha. Esse aqui é muito legal. Eu acho que é porque ela gosta de bacon. É o dos porquinhos. Eu amo. Beacon. Olha assim. Fica no espetáculo. Você misturar com a carne moída. Faça um molho à bolonhesa com temperamento. Uma dica, hein? Dica pro seu domingo. Olha aí. Um. Você mergulha mesmo sem medo de ser feliz. Você suja de lama, mas pega o porco. O que você está chafurdando na lama? O Chaves deixou o porco cair. Ele está fora da cerca. E aí, Chaves? Nossa. Agora virou briga. Agora virou briga. Agora virou briga. Agora virou briga. Olha. Não deixa o Nhônio. Chegou. Nhônio soltou. Aê. Aê. Vocês viram? Não. Pode roubar o bacon da Líria. Bacon para a Líria é fundamental. Em todas as refeições que ela puder. Teve uma vez que o Daniel tem se pulou o bacon. Costela. Eu tirei a gordura do bacon. Ele tirou toda a gordura. E não foi uma decisão inteligente. Nada inteligente. Nada. Não façam isso. O bacon precisa de gordura. A gordura é que dá o sabor. Nada. A gente não pode demonizar a gordura. Ela foi injustiçada por muitos anos. E hoje a turma está vendo que gordura natural não é tão ruim assim. O problema é a gordura industrializada. É. Vamos tentar. É. A gente vai tentar se equilibrar aqui na plataforma. Depois que levantoui a zona. E vou tentar arrumar o bacon. Mas que bate. A gente pode tentar... Você vai tentar sair daqui? Ou ele bottle queira depois. Depois que ele implora a um denер para ele. Mas, GroupW, enfim. Mas dando isso biraz上la infinite surrounds. É legal quando você consegue aproveitar todo o espaço do jogo, olha aí, as plataformas vão caindo e os dois são riquinhos, a gente sempre tem que fazer, tem vez que der errado? Tem, tem vez que der errado, a gente não é falível, mas a gente fica aqui, olha, porque aí os dois ganham uma pedelinha, é muito amor, é muito amor, olha aí, pula, pula, é que a gente nem mexe o controle, as vezes a gente nem respira, a gente acha que se assoprar o controle, não dá errado, aí, deu certinho, todo mundo em cima da plataforma, esse foi o nono, mais um, dividimos a medalha, e esse aqui é muito novo, a volta, não, foi enterrado, corrida de aviãozinho de papel, eu sempre meto esse avião, aviões de papel, na grade, não, é, próximo, lá vai, boa aviãozinho, dois, três, vou continuar aqui embaixo, embaixo, ai, morri, mas você ia fugir esse minigame, pois é, hoje, hoje eu tava desatento, eu me surpreendendo, gente, tá vendo, nada, o jogo só acaba quando termina, a velha lição, ai, sobe, sobe, ai, tem umas horas que você não consegue voar o avião com a velocidade necessária para ele desviar, olha aí, acabou dando a pops, quem diria, essa cara de boazinha fica jogando avião de papel na alma, que coisa feia para você, puxa, 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 escapuliu, escapuliu, é assim, sem querer querendo, sem querer querendo, escapuliu, gente, os dez primeiros minigames do Upchadro para vocês, e a gente espero que vocês, querendo, querendo, deixe, querendo, você, sem querer querendo, escorregue o dedo ali, no curtir, né, não se curtir, não, não o curtir, não, querer querendo, né, curtir, dá aquela força, ai, ouai, é, ajuda, ajuda o vídeo, sobe, o a gente fica feliz, vocês ficam felizes, todo mundo fica feliz, é, é bom para todo mundo, a gente faz parte 2, todo mundo sai ganhando, e a 3 né, exato, exato, então se vocês gostarem e querem ver a parte 2 e clique no vídeo, deixe querendo um joinha, exato, a gente vai ficando por aqui, um abração em cada um de vocês que assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo de Chaves, é isso aí pessoal, tchau,